Se você investe em ações com preço baixo em relação aos resultados da empresa, ou seja, ações baratas, você tem margem de segurança. Porque você está pagando barato por algo que já dá resultado. Você não está pagando um preço por algo que você acha que vai acontecer, que você acha que o lucro vai subir. Não, você já está pagando barato por algo que dá retorno. Então você tem muito mais garantia nesse caso. O que a gente chama de margem de segurança? A gente quem? Eu aprendi isso com o Benjamin Graham. Benjamin Graham foi o... Não foi o guru, porque eu acho essa palavra horrível. Não existe guru no mercado financeiro. Foi o mentor do Warren Buffett, que atualmente é o maior investidor do mundo. Então, se você não leva em consideração o preço, significa que você está se danando, você está fazendo uma aposta. Imagine se você fosse comprar um carro. Poxa, um Porsche é bom? Um Porsche é legal? É, mas se você pagar 10 milhões por um Porsche, será que não é caro? É. Entende? Então tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E eu preciso ver isso para eu conseguir investir e ter margem de segurança. Se não, depois eu vou vender o Porsche, eu vou conseguir 300 mil nele. E paguei 10 milhões. Entende? 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 Obrigado.